E aí E hoje tudo eles não tem que eu quero Ah! Atrás! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Não se preocupe, eu estou aqui. Eles me derrubaram. Estou tomando um golpe. Desculpa! Você é maravilhoso. Obrigado. Desculpa, time. Estou me empolgando. Um golpe. Fale-se. Ninguém tem que caer na doida. Ai! Ninguém tem que caer na doida. Cadê ele? Ele está lá. Joga uma bomba lá. Bambambo. Bambambo. Fale-se. Um minuto. O reino não está longe. Fale-se. Fale-se. Reload-se. Apenas eliminamos o todo o squad. Excitante. Apenas dois outros squads. Os caras só tem arma leve, velho. O reino é em próxima proximidade. Mais de um minuto. Fale-se. 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 Boa! Eu preciso de me encerrar. Oui! Meu Deus! Eu preciso rechargar meu shield. Reloading. E dois, que? HA 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 HA! JEEHAAAA! TEMPORTE! TEMPORTE! TEMPORTE!